Sentir paixão é aquela história de pensar numa coisa só, de só querer aquilo o tempo todo, de tornar o resto do mundo um satélite que orbita só em volta daquela coisa. Essa paixão que eu levo e que me leva dentro dela tem tornado meus medos, vergonhas, aflições, minhas barreiras mais pequenas, mais derrubadas. A paixão que eu sinto distrai a saudade que eu sinto de estar em casa. Distrai a falta que me faz estar perto da loira, da marininha. Tô sentindo a tantas mãos abertas pra estar aqui. Quando começam a chover dúvidas, faltas, questões, a paixão é o meu guarda-chuva. Se a água molha o meu sapato, as minhas canelas, vai até a minha cintura, passa do meu pescoço. A paixão vira o cilindro que eu uso pra ir pra onde quiser. E a chuva que cair só engrandece a paixão que eu sinto por navegar. No barco, no mar, tão livre e tão preso ao mesmo tempo. O vento, as ondas, a corrente. Sem dificultar nosso avanço. E ao mesmo tempo, sem eles, a gente não pode chegar. E num dia como hoje, de frio, chuva e vento nenhum, como eu atendo o desespero que eu tenho de estar no mar. Olá, pessoal. Estamos passando ao lado do Rio Loire, que é um grande rio selvagem na França, sob o qual está Nantes, a cidade que eu moro justamente. A solução que a gente encontrou foi navegar na terra. Um dia bonito do que a gente tinha previsto. Faz frio. Mas isso não vai nos impedir de andar de bicicleta durante várias horas. E estamos com as bicicletas aqui atrás, como vocês devem ter reparado. Pedalar ao longo dos rios, tá a bordo sobre a bacia do Rio Loire. Como bons navegadores, saímos de casa com o mínimo possível. E hoje nós acordamos em Azela Ridô, num hotel. E a gente agora vai tirar as bikes do carro. e começaram a só andar de bike. E a gente vai para o lugar que a gente se chama... Como se chama o nome? O nome é? Ah, Xambô. A gente vai para o lugar que se chama Xenangso, que fica a 50km daqui. E antes disso, a gente vai só dar uma volta aqui em Azela Ridô, pra ver o castelo de Azela Ridô e pra tomar café da manhã. Mas estamos com fome. E eu passei mal a noite e limitei. Mas isso não impede a gente de partir. A gente está num lugar em Azela Ridô, onde tem trogloditas, que são essas cavernas dentro da montanha, que eram usadas na Idade Média por pessoas que moravam aqui. Hoje em dia, na França, tem vários lugares onde tem essas cavernas, que são pedras da montanha que são cavadas. Mas tem poucas pessoas que moram dentro. Hoje em dia são mais usadas pra estocar vinho ou objetos. Não pode ser claustrofóbico pra morar lá dentro, porque não tem muita janela e é meio úmido. Mas é interessante de ver. A gente está no departamento do Andro et Loire. O tempo todo tem grandes casas ou pequenos castelos. E é legal a gente andar de bicicleta aqui, porque o tempo todo tem coisa pra ver e é relativamente plano. Não agora, que é uma mini subidinha, mas daqui pra frente é plano. Estamos andando na pista dos carros, como de costume. Tem muitos bicicletas onde a gente passa. Lá na frente tem um trem, a estrutura de arcos, tipo uma ponte de arcos. Aqui tem um castelo. Viu, mãe, como eu faço turismo? Aqui é uma região que tem muitos rios e riachos e córregos. Estamos em pleno outono, as árvores são laranjas, não todas, e elas começam a perder suas folhas. É muito bonito o tempo todo. Daria pra fazer o vídeo o caminho inteiro e vocês não iam se cansar de ver um vídeo de muitas horas, porque é muito belo. Até aqui a gente já fez mais ou menos 20 quilômetros e faltam 44 para chegar em Xenangsun. Então acho que daqui a pouco a gente vai fazer um piquenique. A gente já trouxe as comidas que estão aqui. Nosso cardápio, bom, vou falar mais pra frente, mas eu não vi, mas tenho quase certeza que ia incluir maçãs, porque a gente está na época das maçãs, e baguete com sardinha. É a minha aposta. A gente vai ver juntos o que o Guilherme preparou. Diante de uma linha de trem que vai a 300 quilômetros por hora. Aqui na França, praticamente todos os lugares onde a gente vai, cada árvore foi plantada, cada caminho foi feito pelo ser humano, cada bicho foi escolhido, e colocado, e é domesticado. Mesmo a floresta natural, tem o caminho, que é mantido, tem uns portões. Bom, a gente vai entrar naquele caminho assim. De bicicleta, nossas pernas são peças do motor que nos permite avançar. Nosso ritmo vem do peito. Os braços são eixos hidráulicos que nos dão direção. O equilíbrio depende do corpo todo. Eu sinto o vento frio no meu rosto descoberto, mas dentro de mim meu sangue corre quente. E eu sinto ele ser bombeado por todas as estradas do meu corpo que saem do coração. O suor do rosto seca no vento. Dentro dos meus casacos faz calor. E a gente percorre estradas de asfalto, de terra, de pedra, de lama. Se a gente vai rápido, a gente faz o vento com o nosso próprio movimento. Aproveito que a gente fez uma pequena pausa para falar sobre os equipamentos. Gorrinho. Eu negligenciava a importância do gorrinho até descobrir o belo dia que ele era muito bom para proteger as orelhas e a cabeça. As luvas. Muito importantes para pessoas como eu que tem síndrome de Renault e tem hipersensibilidade ao frio. É capa corta-vento. Essa é que eu ganhei, né? Que foi grátis numa viagem. É muito bem. E esse gorrinho aqui que é amarelo, então os calos podem ver de longe. Embaixo eu tinha várias camadas. Na esquina estava muito calor, eu tirei as camadas. É uma calça jeans, porém ela é fake jeans. Na verdade, ela é muito elástica. É praticamente uma legging. Só que os franceses têm preconceito com legging. Então ela parece jeans. Mas ela é mole como uma legging. E uma legging por baixo. E uma meia top autônoma. E um tenis de corrida. Uma bicicleta de aproximadamente uns 40 anos. E atrás tem o piquenique, que está pedindo para ser comido. Porque está caindo da bicicleta. Esse sininho que funciona muito bem, como vocês podem ver. Ela tem os freios que funcionam os dois. O da esquerda mais do que o da direita. As marchas... Esse aqui não funciona. As marchas grandes. Só as pequenas. Mas como é que no meio... Eu nem sabia usar. Então eu descobri hoje mesmo que ela funcionava. A bicicleta do Guilhomi. Tem esse negócio para encher o pneu. Coisas para poder fazer pequenos reparos no pneu. Se tiver algum problema. E água. Então é isso. Vou parar de falar. A gente já tem que avançar. Senão a gente não vai avançar nunca. No meio de um campo de milho. Muito agradável. E faz um tempo que a gente está procurando a estrada. Sem muito sucesso. Porque o mapa nos dá sempre nos lugares onde não é estrada. Para fazer um piquenique com clementinas. Que são mini mexeriquinhas. Assim. Eu já fui vegetariana. Por 5 ou 6 anos. Não me lembro. E atualmente eu não sou mais. E tem também maçã. Sardinha em lata e atum. A gente vai para o castelo de Amboise. Essa é uma vila que é mais turística. Do que outras pelas quais a gente passou. Justamente porque tem esse castelo. Finalmente a gente vê lojas e restaurantes e cafés abertos no domingo. E pessoas na rua. Eu estava muito animada para usar meu estopédio. Que fala sobre o trajeto em tempo real. Mas não funcionou. É de bretanha. E o seu marido chá. Estopédio. Que é esse tablet. Ele vai mostrando informações sobre o lugar. E mostra também fotos. E realidade aumentada de como era na época dos reis. Eu queria que a minha vida inteira tivesse aí um estopédio. Para ficar dando informações sobre os lugares que a gente vai. Muitos estagiários de arquitetura precisaram trabalhar para isso acontecer. O trajeto final. São 25 quilômetros até a Tur. Viajar e sentir capaz de ir longe só com a força do próprio corpo é incrível. Mas nada é melhor do que depois de estar distante voltar para casa. Obrigada por ter assistido esse belo vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever no canal. Deixe seu comentário aqui com a sua opinião. O que você acha. Deixe seu like. E obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Câmbio e desligo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.